Com os pés no chão, se perder o foco no ideal, acaba sendo só mais um Tento relevar, tento elevar pra não ser só mais um Se deixar levar pelos que falam, acaba sendo só mais um O lugar ao sol só se alcança a quem não é comum O jogo começa, geral, geral Quem quer batalha, pô, grita sangue! Sangue! Que que vai? Eu, 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 eu Ele é o Mega Rampa, não trouxeram o Krauk Foda-se Mega Rampa, eu vim pra ser Tony Hawk Essa aqui é uma parada, até o fim É L.C. que vai matando o McCauley, Kalkin É o dupla do Hype, mano eu tô com o Mike Cê tá ligado meu mano, aqui é o Hype Só que mano, você é louque Aqui tá a dupla do Hype, aqui tá a dupla do Hip Hop Não venho falar de skate, seu tabaço Pra você não quebrar o skate, o skate tem que ser de aço Aê, eu começo sem brincadeira Me chama de Bob Burnett, de Luan de Oliveira Eu só começo nessa aqui Pra mim você é muito fraco, você nem é um MC E o Geek eu falo nada, rimando você já perde O Geek o próprio nome já diz que você é um nerd Ya, ya, mas eu vi que cê é chacota Vai quebrar o skate? Essa rima eu mandei pro bota, tá vendo? Cê é um idiota, copia rima Mas eu já percebi mano, que cê não quer disciplina Aqui é a dupla do Rap, que encaixa no boom rap Aqui é a dupla do Hype, só fala no YouTube Mas foda-se o Hype, eu faço até o Trap Mas depois da batalha cê vai até criar um fã-clube E vamos para a votação Barulho para as rimas do Geek dele Peraí, vocês começaram né? É, tem que ser polaro de rima, desculpa família Barulho para as rimas do Tiago e do Leozinho Geek LC 1 a 0 Geek LC Yo, yo, yo Desculpem a bugada Voltem filhos Aé família Aé família, o Rap tá presente aqui Vem com a mão pra cima Uou, 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 uou Uou, uou, uou Larararara, é desse jeito, aê Quer falar de aço? Minha rima é odisseia É claro que é aço Eu sou o magneto das ideias Quer falar de skate? Você não é rua Traz o skate, mas ideia mais variada que a sua Essa aqui é a fita, tipo um clique Flip, vou fazendo nesse hop Represento o Hip Só que cê fica Hip Foi você, Alok Cê tá ligado que o que eu faço hoje eu te dou Aê, aê, cê fala de uma carne Calque, mano Então vai se fudendo Esquecerão de mim Esquecerão o talento do LC Aô, cê sabe que nessa cê pode crer Fazendo aí uma boa, irmão Você vai morrer Vou dar seu hype, irmão Você vai pro velório Depois falou de pão clube E você é pouco contraditório Aê, cê sabe que o bagulho é o anotório E hoje é a batalha da aldeia É seu velório Mas eles quer falar de aço Cê sabe que eu sou cristalheiro Tá mais que homem de ferro Só vira que tem dinheiro É isso Cê sabe que lembra Eu já percebi que cê é playboy Mas tô tipo samurai Porque geek é anti-herói Por isso cês não vira Play vai tomar porrada Cê quer fazer freestyle Mas tem que ser decorada Irmão Eu volto a dar uma chance pra você Que é o vigrito da plateia Na próxima Manda clichê Não, o papo reto se assemelhe Você não é um magneto Mas é quase Mais gordo do que ele Sem maldade Deixa eu começar Fazer um freestyle bom Que agora é só pra atacar Só fala de fã clube Só fala do meu like Mas eu sei que você Daria até a bunda Batei metade do meu hype Sai daqui Ivete Esquece não Não lembra da internet Terceiro 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 Tomar no botão Ajuda nós Porra Então vai Vai Quem começa Porra Quem começa É terceiro No de família Geral Acabou pra cima Geral Acabou pra cima Vem 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 Tamo junto Vem Geral Na virada Acabou pra cima Vem 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 Uou, 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 uou Aê, 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 aê Você é magnético, irmão, só que você não é competente Eu sou Chico Xavier e tô invadindo a sua mente Você sabe meu mano que é 100 caô E hoje na batalha me chama de professor Tá invadindo a minha mente e eu mando bem A minha mente é brindada de conteúdo e não entra ninguém Essa aqui é a parada, nesse caminho o rap se perdeu 2002 era racionais, hoje em dia ele é o Z Não vai entrar na sua mente, camarada Você tá ligado que sua mente é fechada Tem dois tipos de MC, aquele que não desce E outro que fecha a mente, por isso que você não cresce Quer ser o Xavier? Aiel, isso mesmo, Jão Aiel, você quer ser o Xavier? Eu falo, tadinho Ele é da cadeira de roda, eu faço arte aleijadinho É isso, você sabe meu mano que eu sou rua Vou conseguir o hype, mas a forma é diferente da sua Realmente, hoje o rap também tem o leozinho Tem geral irmão que é todos amiguinhos Tem geral que tá aqui não ausenta O rap é de todo mundo, menos por você Porque você não representa Você não é irmão Fazer música de pegar mulher não é pra passar visão Você tá ligado, você não é amigo Fica com seu hype, seu dinheiro Eu prefiro o rap antigo Você fala mal do meu som pra ganhar grito na roda Mas no Instagram você me chamou e falou que meu som tá bem foda Você fala que eu sou pra vocês Me diga tanto porque faz com a gente Ele falou que seu som tava foda Depois você sumiu Falou isso ontem de ontem Depois foi primeiro de abril Tá maluco? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Para o Parasima do Tiago e do Leozinho O que que ele fez? Mãos... Eu quero uma mão levantada de cada pessoa Pro Tiago e pro Leozinho Não, acho que deu mais pra vocês, parça Tiago e Leozinho É, eu vou ter que contar porque tem mais gente aqui atrás É sério, aqui tem bem mais... Não, é sério, tem que vir aqui atrás, velho Tem que contar, pô É que as mãos para o Tiago e pro Leozinho, família Quem gostou das rimas do Tiago e do Leozinho Conforme o fã passando vai abaixando, beleza? Começar aqui, mano, do boné D aqui, ó Quer criticar, sobe lá e faz melhor É isso, toca Quem não souber fazer melhor, só deve ficar calado E 20 pro Tiago e pro Leozinho Não é porque, gente, galera Se fosse facinho, ia falar Beleza, mano Agora, mãos para o Geek e pro LC, família Começar aqui de trás também, que é melhor Aqui tá lotado, tô fodido aqui, mano Aqui tá fácil Geek e LC 2x1, família